Hoje, dia 8 de agosto, eu publiquei um artigo chamado O Declínio do Ocidente. Este vídeo que eu vou gravar agora é um complemento desse artigo, tratando de outros pontos do mesmo tema. Primeira colocação, há dois equívocos, a meu ver, nesse debate sobre o declínio do Ocidente. Um equívoco é de pensar que nós estamos diante de uma debacle das potências tradicionais, Estados Unidos e Europa, e que rapidamente haverá um declínio acentuado desse país em termos econômicos, políticos, etc. O outro equívoco oposto a esse é negar que haja declínio. O negacionismo do declínio do Ocidente, que evidentemente tem muita receptividade nesse país, também é falso. Porque o que nós estamos vendo não é nem uma debacle, nem a manutenção do status, e sim um declínio gradual, um declínio gradual em termos econômicos, em termos demográficos, em termos políticos do Ocidente em comparação com o resto do mundo, especialmente em comparação com o leste da Ásia, com a China à frente. Esse declínio é um declínio perceptível, mas não é rápido. Se manifesta, por exemplo, um declínio provável, que já está em curso, na verdade, do dólar como moeda de reserva internacional, no declínio das populações da Europa e dos Estados Unidos, comparadas às populações de outras partes do mundo, no declínio do PIB relativo dos Estados Unidos e da Europa, relativamente a outros países do mundo, tudo isso é bastante visível, mas como eu disse, é gradual. Esse declínio se manifesta também em uma certa dificuldade de manter a hegemonia militar. Não que os arsenais do Ocidente não sejam os maiores do mundo, os Estados Unidos, é claro, é a maior potência militar ainda, em segundo lugar, a Rússia. Mas esse declínio se manifesta na falta de capacidade de impor a sua vontade do ponto de vista militar. Vejam o fiasco recente no Afeganistão. O outro fiasco na Ucrânia, onde lutando uma guerra por procuração, os Estados Unidos e os Ocidentes não estão levando a melhor, ao contrário, estão levando a pior no confronto com a Rússia. E Taiwan? Taiwan é outro terreno onde os americanos podem querer criar confusão, fazendo provocações como essa recente visita da Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, a Taiwan. O que querem os americanos? Querem começar a reverter o status de Taiwan e reafirmá-lo como nação independente, o que parece muito difícil, se não impossível, ou querem apenas provocar a China, testar, testar, ver se a China é capaz mesmo de defender a qualquer custo seus interesses. Esses testes, essas provocações, essas inclinações americanas, não são positivas, na minha ver, nem para os Estados Unidos, nem para o resto do mundo. Os americanos e europeus, idealmente, teriam que se conformar com o fato de que o mundo é crescentemente multipolar e que o declínio relativo dos Estados Unidos e da Europa não significa que eles terão necessariamente um declínio em termos absolutos. Continuarão a ser países superdesenvolvidos, superprivilegiados, mas tem que se acostumar, a meu ver, com a realidade de um mundo que será inevitavelmente multipolar e crescentemente multipolar. Eu tratei desses temas no artigo que eu mencionei no início e ali eles serão melhor explorados para quem tiver interesse.